Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá Mas não me perdoe, não me perdoe Se sente me rolar Você quer fazer com o meu estresse Se vivo no calor Eu preciso de um tempo aqui Pra dizer o que passou Olha nos meus olhos Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá Mas não me perdoe Só no momento Eu faço um beijo Seja forte É pra dizer o que 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 Eu tô me lembrando, eu vivo muito amor, eu vivo de você. O que passou, eu vou cantar, e me dá um beijo. Eu tô me lembrando, eu tô me lembrando, eu tô me lembrando. E aí